3, 2, 1, e vai! Música Fala moleques bonecas, beleza? Recente que trazer pra vocês mais um vídeo E bom galera, também Trazendo pro canal um vídeo Totalmente louco aqui, né A gente tava pensando em gravar Um bingo, né Como que é o nome do mapa? É o Minecraft Bingo que você tem que pegar os Sei lá, e pegar os itens que tem na cartela No caso, pra conseguir fazer bingo Aí a gente começou a zoar A gente teve a ideia De plantar TNT E tentar crachar o mapa Eu vou mostrar pra vocês, olha o tanto De TNT, mano Olha no mapa Olha no mapa Olha no mapa Tá uma coisa absurda, velho Olha isso, mano É verdade Abre o mapa, Rezende Abre o mapa Abre o mapa? É o mapa Ah, calma aí Eu tô sem o mapa Não tem o mapa Faz um, faz um Pega um, cria um Map Eu vou dropar Entre você Ah, eu tô aqui TP Hoje Não sei pra você Mas começou a tá com queda de FPS pra mim Já começou Já começou Quero ver na hora que o bagulho vem, né Então é É o pack Não peguei não Ah, peguei, peguei Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Meu Deus, galera Todos os pontinhos vermelhos É TNT, tá Meu Deus do céu Então A gente vai explodir Esse negócio Eu acho que já vai crachar E o engraçado é ver todo mundo empolgadão aqui O Mike tá mais empolgado que todo mundo Nossa, eu tô empolgado Eu tô encolgando por cima Eu só tô vendo o Mike voando Rodando e colocando Rodando e colocando Rodando e colocando Eu fiz a maior torre daqui Vamos subir a torre aqui Vamos subir a torre Vamos fazer uma torre, então Agora vamos fazer uma torre Calma aí Eu vou fazer uma no meio aqui Eu vou fazer uma torre Nossa, vai quando ganha a redstone no cinema aqui Cuidado, essa parte tem redstone Ali em cima tem redstone? Tem, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu quebrar aqui, gente Quebra, quebra, quebra Pelo amor de Deus Vai Começar a subir aqui Pode subir, pode subir Nossa, explodiu Nossa, explodiu Nossa, vai explodir o mundo inteiro, eu acho Nossa, o servidor stock Isso aqui é a explosão Big Bang Big Bang do Minecraft Boa título Bora explodir? Bora, bora Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Resende, ajuda aqui nessa torre louca Nossa, eu vou fazer uma estatua aqui Você faz o dia jubileu Você tem aquele barra o end lá Você coloca uns 15 mil tênis de uma vez Não tem, isso aqui é no book it, moço Com o word edit, não tem Isso aqui é na snapshot Aí galera, minha estátua tá aqui Isso aqui é a estátua de vocês A minha tá aqui Nossa, que data Ela vai explodir daqui a alguns segundos Vai virar um pó Ó, eu fiz a minha estátua Essa estátua, ó, residente Tá vendo essa estátua? Essa aqui se chama A ascensão do Trugmeris Resende da TPM, residente da TPM Eu achei o lugar que tem mais TNT do mundo Meu Deus Eu juro, velho Bora acionar, bora acionar Bora acionar Nós três, nós quatro juntos, hein Pera, 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 pera Eu acho que a gente tem que fazer uma torre com a altura mais alta possível E acionar pra explodir um de cada vez, sabe Meio que uma contagem regressiva Mas antes, eu vou fazer um sistema de redstone Que todo mundo precisa acionar pra explodir Então, exatamente o que eu falei Que tal a gente fazer essa torre indo pro alto, sabe De TNT, uma torre de TNT Desjeciona lá no topão e vai explodindo E vai fazendo efeito dominó Nossa, vai ser uma chacinha Então, bora, bora Olha o que eu me ajudo a fazer aqui a torre Vou subir, ó Vem aqui, ó Vou subir aqui também Aqui, ó Cada um sobe um pilar Eu tô subindo Eu tô aqui Tô do seu lado, mãe Tô do seu lado aqui, cara Nossa Meu Deus Meu Deus Acho que não dá pra fazer mais, não Vamos dar só um pouco Aí Aqui, aqui Pode fazer o sistema? Pode fazer o sistema? Bora, bora, bora Cuidar pra acionar Cuidar pra acionar Vou pegar esse bloco aqui Aê Peraí Vai Nossa, o que os caras faz, né, velho? Coloca mais alto, coloca mais alto Tem que ser no máximo Não dá, não dá, não dá Aí vai cair, bora Aí Meu Deus do céu Lapir de la par, né, Micael? Lapir de la par Você tem certeza que vai acionar, moço? Vai, peraí Peraí, mas a gente tá em quatro Peraí, tem que ir Pô, que tal a gente meter um canhão de TNT e o canhão aciona as bombas? Uma boa também A gente aciona o canhão ao mesmo tempo? É, bora Peraí, bora Pode ser Pode ser Bora, então Só que o Mike e o Peck faz o canhão Porque eu sou uma íngua pra fazer canhão de TNT Peraí, vamos ligar aqui, ó Vamos ligar o sistema aqui, ó Bora fazer aquele canhão gigante, sabe? O El Toro? O El Toro? Bora fazer o El Toro, então Bora, bora, bora Bom, galera, voltamos Eles fizeram, né? Porque eu não consigo fazer esses canhões Mas eles fizeram esse canhão monstruoso Olha o tamanho dessa bitela, véi Meu Deus Mano, vocês tem noção? Olha o tanto de TNT, galera Estima-se 20 mil TNT A gente chamou o especialista do contorno, galera 20 mil Meu Deus do céu Mas vamos lá Não, 20 mil, 332 Duas, né, véi Margem é o de 50 pra 100, galera Ah, isso que tem uma dentro Tem uma aldeia ali Aldeia ali Que eu não sabia o que era aquela aldeia ali Mas bora Pode, pode clicar? Sim, primeiro eu saio da água 3 2 Mike, clica aí, véi 1 E Vai Não, vai, vai O que, o que? Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Quando ativar isso aqui Você espera os 2 segundos E ativa isso aqui, tá? Tá, boa 3 2 Calma aí, não Tem que todo mundo contar junto Todo mundo contar junto Tá, vai Vai, vai, vai 3 3 2 1 1 2 3 2 2 5 2 1 2 3 1 2 meu Deus caraca eu estou pegando cara meu Deus meu Deus meu Deus caraca meu Deus caraca eu estou pegando eu estou pegando eu estou pegando mas acabou que que é minecraft eu esqueci meu Deus eu estou explodindo até agora oh não explodiu a maior nooo mano acho que essas partes que esse negócio sem lafai agora está carrinho está explodindo ainda a explosão de um século nossa 20.332 o o meu Deus do céu olha o que sobrou do mapa olha o que sobrou do mapa meu Deus do céu eu não sei o que dizer eu não sei o que dizer não quanto tempo a gente ficou colocar nos TNTs? uns 20 minutos uns 20 minutos 20 minutos eu entendo margem de eu sim e é isso galera deixa o like aí a explosão e é nóis não sobrou uma sobrou uma não sobrou nenhuma sobrou uma tava interligado o canal dos construidores de canhão vai estar na descrição do Tazer Perfect e Fê Batista e é nóis galera valeu tchau